Todo mundo fala sobre crenças limitantes, mas afinal de contas, o que é isso e como que faz pra gente se livrar delas? Será que a gente consegue? Pra entender o que é uma crença limitante, a primeira coisa é a gente ter que entender o que é uma crença. Uma crença nada mais é do que uma ideia que a gente tem, ou seja, ele é um condutor comportamental. Ou seja, é uma ideia, eu acredito, ou seja, eu dou crédito para esse pensamento. Por isso que eu tenho que agir de acordo com essas ideias que eu tenho na cabeça. Então, às vezes é uma crença ou às vezes é um sistema de crenças. E todas essas crenças, elas podem te ajudar num determinado momento ou te limitar em outro. Então, se uma crença nada mais é do que uma ideia que ele direciona os meus comportamentos, bom, aí a gente já tem a primeira conclusão do nosso vídeo, né? Uma crença limitante é uma crença que te limita, ou seja, ela te limita. Esse conjunto de ideias que você tem na cabeça te limita a esse círculo aqui, ó. Então, daqui, com essas crenças, ou seja, com essas ideias que você tem na cabeça, daqui você não passa. Mas não é porque você não pode passar, é porque as tuas crenças te limitam a esse círculo. E aí você vai fazer um trabalho para se desprender dessas crenças, para trabalhar para que você consiga se libertar dessas crenças limitantes. Mas adivinha o que vai acontecer? Talvez surjam novas crenças limitantes que não mais te prendam nesse círculo, mas te prendam num círculo maior. Porque isso é normal que aconteça. Quer ver? Ó, eu vou dar um exemplo disso. Vida real, vida real. Vou pegar aqui dinheiro, beleza? Isso não serve só para dinheiro. Isso serve para relacionamento, isso serve para área da saúde, para qualquer área. Mas dinheiro é fácil da gente entender. Vamos imaginar, tem uma pessoa que ganha mil, tem uma pessoa que ganha dez mil, tem uma pessoa que ganha cem mil e a outra pessoa ganha um milhão. A pessoa que ganha mil para dinheiro, para dinheiro, ela fica e ela se esforça e ela não consegue ganhar mais do que mil. Então ela está presa nessas crenças que limitam ela a ganhar mil. Mas ela não pode ganhar dez? Claro que pode, qualquer pessoa pode. A questão é que com essas crenças ela não vai conseguir. Então ela precisa se libertar. Talvez essa de mil, o sonho dela seja se libertar para dez mil. Ed, mas dá para fazer isso? Pô, é claro que dá. Na verdade, todo mundo que cresceu na vida, cresceu dessa forma. Cresceu se questionando, cresceu desestabilizando, desestruturando esse sistema para que você consiga ir para o próximo nível. Talvez essa de mil, o próximo nível, seja chegar a dez. Mas você acha que o de dez não tem crenças limitantes? Claro que tem! Mas talvez elas sejam diferentes do cara de mil. É só trabalhar em cima dessas crenças que liberta ela para cem mil, por exemplo. Você acha que o cara de cem mil não tem crenças limitantes a respeito do dinheiro? Claro que tem também! Todo mundo tem suas crenças e algumas delas limitam. O cara que ganha um milhão, você acha que não tem crença limitante? Claro que tem! É normal, todo mundo tem. A questão é você ter consciência. Seja consciente, é estar ciente. Consciente. Estou ciente. Pô, agora eu descobri quais são as crenças que estão me limitando nesse espaço. Por isso que, metaforicamente falando, e o que eu acho que deveria ser uma excelente estratégia para se livrar de crenças limitantes desse nível que você está, é, por exemplo, quando as pessoas falam assim, ah, se você é a pessoa que mais tem resultado na mesa, troque de mesa. Por quê? Porque quando você vai para uma outra mesa onde as pessoas, por exemplo, aqui eu estou falando muito de dinheiro, mas pode ser qualquer coisa, beleza? Estou repetindo. Quando você senta numa mesa onde as pessoas ganham mais do que você, você tem acesso às crenças delas. Como que elas trabalharam para se livrar daquelas crenças dos cem mil para conseguir se libertar para um resultado de um milhão. E é assim que as pessoas constroem. Mas todo mundo, você acha que Bill Gates, Steve Jobs, essas pessoas maravilhosas, vocês acham que não tem crença limitante? Claro que tem também. É normal, todo mundo tem. Isso faz parte da vida. Porque se a gente resolvesse todas as equações para todos os resultados, aqui a gente não estaria mais. Você já chegou no auge, você já não tem mais nada que você possa fazer. Você já se libertou de tudo. Então é óbvio, todo mundo tem suas crenças limitantes. Então a primeira coisa que você tem que fazer, Ed, mas como é que eu faço para resolver isso então? A primeira pergunta que você tem para fazer, para você mesmo, e escreva no papel. Se você ganha 10 mil e quer ganhar 100 mil, o que te limita para ganhar 100 mil? Tudo que você escrever a partir de agora nesse papel é o que está te limitando. Então por exemplo, ah Ed, na minha profissão ninguém ganha 100 mil. Ah Ed, eu venho de família pobre, ninguém ganha 100 mil na minha família. Ah Ed, se eu ganhar 100 mil vão dizer que eu sou ladrão. Tá vendo? Isso são crenças limitantes. Todos os pensamentos que vierem, ou seja, quando você faz essa pergunta, o que te impede de chegar no próximo nível, são essas respostas que você vai dar que estão limitando você ir para o próximo nível. Você precisa encontrar uma resposta para elas. E se você gostou dessa dica sobre crenças limitantes, sabe o que você pode fazer? Assina o nosso canal, porque isso nos fortalece. Isso nos dá gás semana a semana para continuar gravando vídeos que sejam tão impactantes quanto esse para você. Um grande abraço e até mais.